Boa tarde, minha gente. Boa tarde, bom dia. Olha meu oncídio, que coisinha pequenininha, simplesinho, né? Ele é simplesinho, olha. Olha aqui, olha. A florzinha dele, bonitinho, né? Bonito, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês as plantas que eu vi na Ana Maria. Olha aqui, minha gente. A locácia, eu não sei falar o nome, a locácia não sei o quê. A minha, eu ponhei água de arroz nela, olha o que aconteceu, né? Olha aqui, o ficos. Ficos? Não, minha gente. Esse aqui é uma coisa chique de viver, né? Eu tenho duas mudas. Olha pra você, esse vazinho e esse vazinho. Eu vi na Ana Maria, com a Carol, mostrando as plantas, né? Então, essa planta aqui, eu trouxe de João Pessoa. Minha vizinha tinha e me deu duas mudas. Então, aqui as duas mudas. Linda, né? Ela é cheia de bolinha. É, então, minha gente, essa planta aí. Também essa graunema, a graunema, né? Eu também gosto muito. Eu gosto muito dessa graunema. Essa outra aqui também, eu vi lá na Ana Maria. Cacarol. É linda, não é mesmo? Muito bonita. Eu tenho esse daqui também, né? Olha. Não é lindo? Isso. Também, isso aqui, pra mim, o povo fala que isso aqui é uma costela de Adão. Mas só que eu vi lá com outro nome. Mas não é. Pra mim, é essa aqui. Também que eu vi lá, né? Tá bem grande essa daqui, ó. Tá num vaso bonito até, né? Então, vê se eu mostro ela pra vocês assim. Tá vendo? Isso daqui, né? Também essa daqui. Olha, minha gente. Ah! Essa daqui é a peperômia. Peperômia... Ah, também não consigo falar o nome. Não sei. Até acho que tem aqui. Deixa eu ver. Se dá pra ver. É peperômia, né? É, não consigo. Eu não consigo ler. Ó, gente. Essa peperômia aqui. Que eu vi lá também. Né? É bonito, né? Eu tenho esse daí. E esse aqui também, gente. É porque os meus estão em dormência. Agora que tá começando a aparecer. Esse daqui. Essa daqui também. Esse é o branco. Esse eu vi lá também. E ele tá feio. Porque esse aqui tá em dormência. Né? E esse daqui, ó. Que também tá lindo. Olha aqui. Pra vocês verem. Ele tá lindo, né? Então. Esse eu vi lá também. Esse aqui. É o meu asplênio. Também, né? E também tem o outro aqui. Então, minha gente. Tá vendo? Esse é lindo. Eu tenho várias cores. Esse aqui eu tenho uns mais bonitos. Só que tá tudo em dormência. Então, minha gente. Olha pra vocês verem. Essa daqui. Essa aqui tá ficando grande. Né? Olha. Olha isso daqui. Né? A grão nenhuma. Esse é o princesa, parece. Né? Ele é umas bolinhas. Ele fica cheio de bolinhas. Então. Essa aqui é a locácia. Essa locácia eu comprei no Carrefour. Mas ele tava mais bonito. Já quebrou uma folha. Tá vendo aqui, minha gente? Ó. Quebrou uma folha aqui. Né? Tá vendo? E essa locácia aqui. Ela é bonita. Também? Vou mostrar pra vocês aqui. E também esse daqui. Né? Que é lindo. E também eu vi lá. Essa riqueza aqui. Olha, minha gente. Essa daqui é a minha maculata. Tá bonita a minha maculata? Não tá? Olha pra vocês verem. A minha maculata aqui. Tá vendo esse galho aqui? Como é que tá bonito também, né? Olha. Tem a folha bem... É. E é o sol que quebrou. Xixi. Quebraram aqui o cachorro. Meus cachorrinhos do meu filho. Né? Então. Essa aqui é a peperona. Não. Que... Não. Essa é a maculata. Begonha maculata. E essa begonha também. Que é parecida, gente. Essa aqui já faz muitos anos que eu tenho ela. Essa begonha aí faz muito tempo que eu tenho ela. Essa é... Parece com a maculata, né? Mas não é. Veja pra vocês verem como ela é diferente. Né? Ela é diferente. Mas ela é bonita também. Dá uma flor bonita também. Corro de rosa. Essa daí. Essa aqui dá a flor corro de rosa. E essa daqui... É... É branca. Essa é a maculata. Mas ela é branca. Sai. Sai, maid. Sai, Ayron. Pra lá, vai. Vai pra lá, vai. Ô, Ayron. A vó. Deixa a vó, Ayron. Ó. Olha os cachorrinhos do meu filho, gente. Lindo, né? Ayron. Vai pra lá, Ayron. Vai. Então, minha gente. É Laura e suas orquídeas. Hoje eu vim mostrar as plantas que eu vi lá na Ana Maria. Porque eu também não perco de ver o programa da Ana Maria. Né, minha gente? Então, eu vim mostrar pra vocês as coisas que eu vi da Ana Maria. Se tem mais alguma outra coisa. Mas eu não consigo lembrar. Porque sabe como é que é a minha cabeça. Eu não lembro. Não lembro de nada, né? Então. Vergonha pra todo lado aqui. Eu tenho bastante vergonha. Né? Então, minha gente. É assim. É Laura e suas orquídeas. Então, vou mostrar pra vocês. Vou deixar esse vídeo aí pra vocês. Dizendo que eu vi na Ana Maria. Um abraço a todos. Com Laura e suas orquídeas. Na paz de Deus. É. Um abraço a todos. E fiquem até o próximo vídeo.